Estava precisando de homem para levantar, e aqui só mora eu e um menino de 13 anos. Aí não tinha como eu suspender esse fogão, do meio que eu tinha que pegar o fogão, porque é novo. Botei em cima da mesa sozinho, não tinha quem ajudasse. Meu menino já tinha saído da outra casa para chamar o vizinho para trepar a geladeira. Olha, a outra geladeira se estragou no inverno atrasado. Essa daqui já eu troquei. Está aí a casa toda dentro da água, estando oito arma negação, tanto aqui como a do lado. Só tem duas casas aqui que eu acho que não entrou, mas o resto foi tudo dentro da água. Está aí o homem fazendo batente, fazendo tudo, para se amenizar a situação, para não perder as coisas que a gente compra. Tudo por cara, por quê? Por causa do prefeito, que é o irresponsável até agora. Ele falou que ia dar uma indenização para a gente reformar as casas, né? Até hoje, já está com dois invernos, já entrou nos três e até hoje não saiu nada. Aí ele fica enrolando, passa tempo, passa tempo e nada faz. Nós vamos ver a vida inteira nessa situação.